Osa, Blast, ligo minha gangue plug Na minha bag tem alguma coisa boa Esse mano fake, ele nunca traficou Trafico poesia no estúdio como plug Tropa tá na pista, puka oi, isso é fato A meta é botar o Valkyrie no mapa Os manos em Quintino, movimento mais parada Nada de ruim, apenas dinheiro em casa Deus abençoando sempre a nossa caminhada Chuva de dinheiro, minha mãe linda e arrumada Sempre penso nisso, nunca em outra parada Quero dominar apenas isso e mais nada Osa, Blast, ligo minha gangue plug Na minha bag tem alguma coisa boa Esse mano fake, ele nunca traficou Trafico poesia no estúdio como plug Osa, Blast, o meu mano só tudo plug Joga 10 no domínio dos garotos Muita fé pra quem vende droga palha Fake plug aqui na área, não passa nada Young G fez um convite, bebeu whisky e fazer um hit Ela pergunta por que eu sou assim, diabólico me afumadão do green Wow, ela tá um meme elegante Conversa interessante, então vamos adiante Baby, aquela cena mais pra frente Oh, fosco, estrelada, meu pingente Fosco, estrelada, meu pingente Pôs o bebeu nessa tec Ela fala melhor trap Oh, fosco, estrelada, meu pingente Osa, Blast, ligo minha gangue plug Na minha bag tem alguma coisa boa Esse mano fake, ele nunca traficou Trafico poesia no estúdio como plug Osa, Blast, ligo minha gangue plug Na minha bag tem alguma coisa boa Esse mano fake, ele nunca traficou Trafico poesia no estúdio como plug Tchau